Programa Marcela Jardim Chiclatinha, sabadou e chegou o dia que vocês vão ver A data mais especial do ano que é Meu aniversário e tudo que aconteceu na festa Chicletinhos, então agora vocês vão descobrir e ver parceiros E tudo que aconteceu na festa Teletransporte ativado Chicletinha, já cheguei aqui na minha festa Fui teletransportada e olha só Logo na entrada o que temos aqui Marcela Jardim E agora eu vou mostrar mais detalhes dessa festa incrível pra vocês Passa agora Quando eu tive o primeiro contato com a Marcela Ela veio com uma proposta desafiadora Ela queria uma festa que tivesse glamour E que ao mesmo tempo fosse infantil Falei, vamos fazer popstar Porque ela é uma estrela que gosta de um mundo porcurinado Ela escolheu que ela queria cor roxa, prata Queria brilho, queria glitter Fui colocando o projeto em execução Tudo exatamente como ela me pediu Pra que o sonho dela fosse perfeito Ela tá sempre linda Só anda preparada Com look de artista Gente, olha essa mesa do bolo Que perfeita Olha esses balões, esse LED E esse bolo de LED, né gente? Com a minha logo E tudo perfeito Vocês amaram? Pois eu também Chicletinhas Chicletinhas Aqui fica clipes meus passando E agora vocês vão conhecer o resto dessa festa Aqui temos uma câmera 360 Que quando você vai nela com a minha logo Olha o que acontece Ela tá girando E depois você tira o vídeo com o Keiko Ela tá sempre linda Só anda preparada Com look de artista Perfeitinha e maquiada Arrumou o cabelo Fotinha no espelho É clique atrás de clique Ninguém, ninguém resiste E todo mundo quer ser ela Quer colar do lado dela Chicletinhas As mesas aqui já estão perfeitas E agora Uma pista de dança E todo mundo quer ser ela Chicletinhas Vou lembrar pra vocês Que a batalha de dancinha acabou E hoje vai passar Aos três últimos finalistas De joga, joga Joga, joga Terminou Então Semana que vem Vocês já vão me ver na academia Passa agora Solta, solta, solta Enrola, enrola Faz o passinho agora Quero ver quem tem coragem De brincar De joga, joga Joga, joga E temos os nossos patrocinadores Sorvete na nuvem Chicletinhas E olha os donuts deliciosos Que estão aqui na minha festa O American Day Donuts Olha só Morango com frutas vermelhas Morango, pistache E chocolate Hum, delícia Deu água na boca, hein Minho Mágico E por último Churro maravilhoso Que eu amo, viu gente Vem, 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 vem Aqui, se liga no som Pensei que era meu coração Mas sério, sou no paredão Hoje é dia de dançar Quero ver quem vai me parar Hoje eu tô soltinha Descontroladinha Coreografia com as amigas Pra fazer assim Tum, 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 pum Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum, 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 tum Sobe e bate palma Tum, 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 tum Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pa, tum-tum-pa Sobe e bate palma Tum-tum-pa, tum-tum-pa Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pa, tum-tum-pa Sobe e bate palma Tum-tum-pa, tum-tum-pa Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pa, tum-tum-pa Sobe e bate palma Pensei que era meu coração, mas era o som do paredão Hoje é dia de dançar, quero ver quem vê me parar Hoje eu tô soltinha, descontroladinha Coreografia com as amigas, pra fazer assim Tum, tum, pá, tum, tum, pá Mãozinha pra frente, vai descendo devagar Chama todo mundo, chega logo num segundo que vai começar Chega de saudade que eu não tenho eternidade para te esperar Tanto tempo longe de você, do seu abraço agora eu quero mais Ver o seu sorriso agora é tudo que eu preciso, é a minha pau Agora eu vou fazer o show, agora eu vou fazer o show Sou feita de alegria, eu sou, agora é o nosso show E joga as tuas mãos pro ar E deixa o som contadear Nessa dancinha eu já sou fã Eu vou posar no Instagram E o desafio vai rolar Meus seguidores vão amar No TikTok viraliza Ah, sou feita de alegria É Marcelo Jardim, hein? Se liga no som Tanto tempo longe de você, do seu abraço agora eu quero mais Ver o seu sorriso agora é tudo que eu preciso, é a minha pau Agora eu vou fazer o show Agora eu vou fazer o show Sou feita de alegria, eu sou Agora é o nosso show E joga as tuas mãos pro ar E deixa o som contadear Nessa dancinha eu já sou fã Eu vou postar no Instagram E o desafio vai rolar Meus seguidores vão amar No TikTok viraliza Ah, sou feita de alegria Chama todo mundo Chega logo num segundo que vai começar Chega de saudade Chega de saudade Que eu não tenho eternidade para te esperar Tanto tempo longe de você, do seu abraço agora eu quero mais Ver o seu sorriso agora é tudo que eu preciso, é a minha pau Agora eu vou fazer o show Agora eu vou fazer o show Sou feita de alegria Sou feita de alegria, eu sou Agora é o nosso show E joga as tuas mãos pro ar E deixa o som contadear Nessa dancinha eu já sou fã Eu vou postar no Instagram E o desafio vai rolar Meus seguidores vão amar No TikTok viraliza Ah, sou feita de alegria É Marcelo Jardim, hein? Se liga no som E a gente tem aソ Eu自由 insights Em alta de Gelisão E ela não se muda Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Eu sou feita de alegria Muitas felicidades Muitas felicidades É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tímulo, matelinha, matelinha, matelinha. Então agora mais momentos da minha festa incrível. É a Marcela Jardim, hein? Num beat diferente. Hoje eu acordei com uma vontade de mexer. Botei pra tocar a playlist do paredão. Toca em tentar, lento desafia, quero ver. Quando grave bater, joga o bumbum no chão. Agora lentamente, no beat envolvente. Dá uma viradinha e para de frente. Lentamente, lê de envolvente. Dá uma viradinha e para de frente. Pose pro sucesso, trava na beleza. Quem fica parado vai perder a brincadeira e vai. Mexe, 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 mexe. Dá uma quebradinha. Mexe, 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 mexe. Dá uma empinadinha. Mexe, 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 mexe. Dá uma quebradinha. Mexe, 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 mexe. Dá uma empinadinha. Hoje eu acordei com uma vontade de mexer. Botei pra tocar a playlist do paredão. Toca em tentar, lento desafia, quero ver. Quando grave bater, joga o bumbum no chão. Agora lentamente, no beat envolvente. Dá uma viradinha e para de frente. Lentamente, lentamente, pede envolvente. Dá uma viradinha e para de frente. Pose pro sucesso, trava na beleza. Quem fica parado vai perder a brincadeira e vai. Mexe, 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 mexe. Dá uma quebradinha. Mexe, 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 mexe. Dá uma empinadinha. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Dá uma empinadinha. Mexe, 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 mexe. Chicletinhas. Já acabou a festa? Volta o tempo. Gente, podia ter duas festas no ano, né? Ai, eu tô aqui bebendo minha água aqui no copo da Duracril que eu amo. E seguinte, semana que vem tem a semifinal da batalha de dancinha. Então você não pode perder. Já corre, avisa pra todo mundo que o programa da semana que vem vai ser animado. Agora, teletransporte ativar. Não, 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 não. Gente! Pode. Hum, delícia. Eu tava super linda. Gente, eu falo de novo. Programa Marcela Jardim. Todo sábado, às duas da tarde, no SBT TV Alterosa. E você, chicletinha? Acabou o vídeo, mas não acabou a diversão. Já deixei aqui dois vídeos pra vocês se divertirem mais com a gente. E não deixe de ativar o sininho da notificação. Curtir, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. E não deixe de ativar o sininho da notificação. E não deixe de ativar o sininho da notificação. E não deixe de ativar o sininho da notificação. E não deixe de ativar o sininho da notificação. Obrigado.